Todo o público e também aos artistas. O nosso programa abre suas pistas para receber Patrícia Max. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. Não basta me fazer amor. O nosso programa abre suas pistas para receber notificações. O nosso programa abre sua carreira. Está gravando disco novo? Está preparando alguma coisa? Eu já estou gravando meu disco novo. Já para sair até maio desse ano. E aí já começa a turnê. Você vai gravar fora do país esse ano novamente? Eu acho que eu vou gravar um pouco aqui e um pouco lá. Tem alguma coisa já super especial que você pode dar uma dica? Não cantar, não cantar não. Você pode contar o que vai ter no disco? Eu acho que vai ser na mesma linha que eu venho fazendo com todos os charmes. Tem regravações? Tem regravações, tem músicas dançantes. Mas vai ser bem legal. Com certeza, porque a Patrícia sempre traz um super sucesso. Agora aqui no Sula Show, o que a gente quer é ter você sempre, cada vez mais cantando. E venha para lançar o disco novo também. Agora a pista é toda sua. Mais um. E venha para lançar o disco novo. 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 Oh oh oh... Eu sei Globo Delипide Oh no no Eu sei que você não vai Uh oh oh... Eu sei que você não vai Se eu não vai Se eu nunca casei uireiro eu oberto no erro Sei que a porta se fechou Você surge na conversa Não importa onde for Tudo é sempre tão difícil Nunca te interessa esse amor Nunca não vai Viver mais Não vou fingir que passou Eu sei que você vai passar Uh, baby Eu sei que você vai Oh, no, no Eu sei que você vai passar Uh, eu sei que você vai passar Oh, no, no, no Eu sei que você vai passar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh